aqui, são essas experiências de vida que eu tive, que eu vou compartilhar com você os caminhos mais seguros para passar, os caminhos que podem ser um pouco melhor também para acelerar a velocidade, e onde também você não precisa ir, valeu? Tranquilo. Então tá, essa mentoria aqui, ela dura 40 minutos, são 40 minutos. Você trouxe suas dúvidas, as perguntinhas aí? Trouxe, né? Então, eu botei no celular, agora eu não sei se eu consigo abrir o bloco de notas e ir falando. É, a gente vai dar um jeito aqui. Porque eu tá... Ah, pode falar. Não, porque eu tava vendo também ontem a live, então eu anotei muita coisa que foi falada na live para poder perguntar, né, para eu poder ter mais um feeling sobre isso, entendeu? Você ficou na live de ontem até que horas? Pô, eu fiquei até quase 11 e meia, porque eu trabalho de Uber, né? Aí eu dei uma parada para poder entrar na aula e depois voltar a correr. A gente encerrou e era 5 e 20 da manhã, mano. Caraca! Foi massa, foi bom pra caramba, meu irmão. Trocamos umas ideias massa, assim, juntou três batateiras ali. Só a galera do 50, então... Eu te... Eu te... Consegui tirar bastante dúvidas também e aí coloquei que eu ganhamos perguntas. Beleza. Então vamos lá. Essa aula tá sendo gravada, tá? Eu posso precisar, talvez, usar essa gravação aqui depois nas minhas mídias sociais. Tudo bem para você? Não, tranquilo. Se você puder me dar ela também. Tá, beleza. Primeiro ela vai para a edição, a gente manda para uma gráfica fazer uma edição aqui para a gente. Aí depois você vai ter acesso a essa aula também, beleza? Mas te aconselho que você anote o máximo de informação possível para depois você não perder. Porque depois ela vai para a gráfica, demora alguns dias para poder voltar. Ah, tranquilo. Vamos lá. Silas, gratidão, primeiramente, por ter você aqui. Bora começar a nossa mentoria agora. A partir desse exato momento a gente já está gravando tudinho para a gente poder assistir isso aqui depois. Antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você me conheceu? Por que você está colocando as batatas na sua vida aí agora? Como é que essa jornada está começando? E depois você entrar nos seus processos aí do que está acontecendo com o seu projeto hoje. Para a gente sanar, fazer uma consultoria aí e te encontrar todas as soluções. Valeu? Manda ver. Enquanto você vai falando, eu vou fazendo anotações aqui. Tá. A história é grande. A história é muito grande, mas eu vou tentar resumir ela o máximo possível. Tentar enxugar o máximo possível ela. Então, eu conheci pesquisando. Pesquisando sobre batatas. A princípio eu não ia fazer nada sobre batatas. Eu sempre quis ter uma lanchonete para mim. Quis sempre trabalhar com comida. Sempre foi meu sonho. Eu já fiz de tudo nessa vida. Como diz a música. Então, tipo assim, eu já tive barraca de churrasco grego. Já vendi sacolé. Já vendi suco. Já trabalhei em lanchonete. Enfim. Então, esse sempre foi meu sonho de trabalhar com comida. E aí, eu conheci alguns amigos meus. Um amigo meu especial, né? Que é meu tio de consideração. Ele... A mãe dele queria trabalhar com batata. Eu tenho uma consideração com ela também. Eu chamo ela de mãe. Enfim. Ela queria trabalhar com batata. Porque a gente já tinha ido a Marechal Hermes. Eu comi muitas vezes lá na Batata de Marechal Hermes. Aquela fila monstruosa. Eu falava, cara, o cara tá ganhando muito dinheiro. E aí, eu vi vídeos do cara de Marechal Hermes, né? Falando, né? Que ele vende, tipo, toneladas de batatas. E aquilo foi enchendo meus olhos. Mas nada muito, tipo assim, ah, vou fazer... Enfim. Achei muito interessante. E aí, tipo, passou um tempo. E esse tio meu, ele... Teve essa ideia de vender batata. Pra ela poder vender batata. Só que ela não tinha investimento pra poder vender batata. Né? E ela veio pra cá. Pra morar com a gente. Eu moro aqui em Barra Mansa, né? No interior do Rio de Janeiro. E... E ela queria fazer alguma coisa. E aí, acabou que juntando eu e ela. A gente acabou começando a fazer o lance das batatas. Quer dizer, eu criei a logo. Eu tive a ideia do nome. Enfim. É o nome Batata Show. E comecei a pesquisar sobre como fazer batatas. Mas não muito profundo. E aí, com a cara e a coragem, eu consegui um vestido com meu pai. Cinco mil reais. Pra poder fazer. E fui comprando as coisas. Comprei fitadeira. Comprei as coisas pra começar a fazer. E a gente começou a fazer aqui em casa. Só que a gente não... Não se preparou. Como eu vou me preparar agora pra fazer. Né? Certinho. Tudo organizado. Tudo bem planejado. E simplesmente... Eu tenho um amigo meu que trabalha nessa área de publicidade. Fez e tal. Porque eu sou designer. Então, eu tenho muitos amigos nessa área. Né? E aí, a gente teve uma ideia de fazer. Ele falou assim. Cara, vamos fazer uma divulgação em massa no Facebook. Instagram. Cria o Instagram. Cria o Facebook. E eu vou te ajudar a gente a fazer um... Uma publicação de divulgação. E aí, eu criei o vídeo. Fiz o vídeo. Fiz as paradas todinha. E aí, eu impulsionei. Nisso, eu gastei a inauguração, sei lá, no sábado. Na quinta-feira, eu impulsionei 30 reais. Teve um alcanço de 10 mil pessoas. As pessoas começaram a falar. Caraca, vai ter batata de parexal aqui. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Muita gente. Mais de... Mais de 3 mil comentários de pessoas. Isso numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu... Na sexta-feira, eu joguei o vídeo. Impulsionei o vídeo. Quando eu impulsionei o vídeo, em algumas horas, já tinha quase 20 mil acessos, visualizações de pessoas. Falando, nossa, eu quero ir. Gente, tipo assim, de outra cidade aqui perto, mas não tão perto. Falando, não, eu vou comprar, não sei o que. Eu quero. Como é que faz? Não sei o que. Eu preciso disso. Nossa, vai vir desse jeito mesmo. Não sei o que. Nego ficando doido. Eu ficando maluco. Aí, esse meu amigo falou assim, ó. Você tem que responder todo mundo. Quando eu fui ver, já tinha mais de 20 mil pessoas escrevendo. Tipo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu ficando doido. Eu falei, caraca, vai bombar. E eu fiquei preocupado. Porque... Aí, eu falei isso pro... Esse que eu falei, cara, eu tô muito preocupado. Por quê? Porque a gente só tem uma fritadeira. Uma fritadeira e meia. Era uma fritadeira que eu comprei usada. R$ 250,00. Comprei ela usada. E minha mãe tinha uma fritadeira daquelas pequenininhas redondas. Pra poder fritar. E a gente ia fazer igual o de Marechal. A gente ia fazer, tipo... Quilos de batata. E eu botando lá. O nego falou, cara, é dois quilos de batata. Eu falei, é. É dois quilos de batata. É arregado. Aí, eu fiz uma arte dizendo... Aqui é arregado. Aqui não tem miséria. É batata mesmo de montão. O nego ficou doido. Chegou sábado. Cortamos as batatas. A gente... Esse meu tio falou assim, ó. Ele lá faz assim, ó. Ele bota a batata com vinagre na água. E depois a gente frita. Fizemos igualzinho. Pá, não sei o quê. Pegamos a água. Botamos na água. Não sei o quê. Eu comprei... Compramos cinco sacos de batata. Fui lá no Rio, no Cease. Comprei cinco sacos de batata. Asterix e vim. E na cara de pau. Comprei um paco. Um paco grandão. 200 conto de bacon. Assim, eu fiz uma compra top. Pra vender top. Só que eu não tinha me organizado na questão de fritadeira. Não consegui motoboy. Tava tentando motoboy o dia todo. Não consegui. Falei, caralho. Aí, eu fiquei ficando desesperado. Foi dando quase seis horas da tarde. E eu ficando já desesperado. Não tem motoboy. O que eu vou fazer? Aí, meu tio pegou o carro dele. Eu peguei meu carro. E tipo, vamos entregar. Cinco, era vinte pras seis. Já tinha umas quinze pessoas fazendo o pedido. Eu queria fazer 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 o pedido. Manda o cardápio. Manda o cardápio. Quando a gente começou a tentar atender, a fritadeira parou. A fritadeira parou. A fritadeira parou. E aí, tipo, foi entrando aquele olho na batata. Ela foi ficando com aquela batata molhada. Para resumir, para resumir, quando deu oito horas da noite, a gente já tinha 179 pedidos. E eu não tinha feito nem dez entregas. Nem dez entregas. Que isso, cara? Nem dez entregas. Nem dez entregas. E, tipo, assim, a menina que estava ajudando a gente, que é namorada do tio, ela estava no celular e no computador fazendo... Ela não aguentou. Ela começou a chorar. Gente, eu não estou dando conta. Eu não consigo. Porque era muita gente. Muita, 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 muita. E aí, tipo, a gente, quando a gente entregava, pedidos demorando, uma, uma hora e meia para ser entregue. Para ser entregue. Tem gente que pediu sem entrega. A gente anotou que ia entregar, não entregou. Eu tive que devolver batata, porque a batata foi... A gente começou a reclamar. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a desespero. Fui para a cozinha e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Aí, minha mulher, você engole esse choro, levanta, porque foi isso que foi tudo aqui para a sua vida. Então, você levanta e vai. E faz. Não abandona. Não abandona. E aí, quando eu levantei para ir, acabou a luz. Já caiu a luz. Porque eram duas fritadeiras que estavam puxando muita energia. E a energia da minha casa era aquele fio muito fino, que era a casa antiga aqui. Aí, beleza. Passou esse primeiro dia. Foi esse desastre, né? Esse desastre, mais ou menos. Alegria, inferno ao mesmo tempo. Aí, sentamos e conversamos. Vamos nos organizar. Vamos pegar esse dinheiro e comprar uma fritadeira. Fui e comprei uma outra fritadeira. Conseguimos nos organizar. Eu arrumei dois motobots para poder fazer e tal. Aí, na outra semana, começamos. Porque eu só trabalhava de quinta a sábado. A gente só trabalhou de quinta a sábado. Então, nesses três dias, cada dia eu estava fazendo mil reais. Só para você ter uma noção de como isso vende mesmo, se a gente puder se organizar bem. Estiver tudo organizadinho. E aí, eu comprei outra fritadeira. Organizei. Passei a luz para o lado de fora. A gente se organizou. Mas aí, quem estava nesse suporte de fritar era a minha mãe. Ela tem 65 anos. Assim, ela é muito guerreira. Ela é tipo... Ela trabalha mesmo. Ela se esforça muito. Ela já teve barraca em Madureira. Ela é daquelas barraqueironas, tá ligado? Tipo, faveladora. Agora, mas guerreirona, trabalha legal. Só que ela já tem 65 anos. Já está nos dias de descansar. E aí, ela foi se debilitando. Não estava aguentando mais muito tempo em pé. A gente tinha que cortar batata. Aí, depois, eu me organizei. Botei alguém. Paguei uma diária para o rapaz para cortar batata. A gente estava começando a se estabilizar. Eu já estava pensando em uma loja. Eu tinha conseguido um cara para poder ser o meu investidor. Ele arrumar um food truck. Um food truck. Já estava fazendo um food truck para poder... A gente comprar, né? Para poder trabalhar e tal. Eu já estava sonhando. Falei, caramba, vai dar certo. Aí, simplesmente, numa quinta-feira. Ela falou que não ia mais. Porque estava cansada. Não tinha como fazer. E aí, tipo, eu não sabia como fazer. Aí, eu fiquei... Me desestruturei. Fui desanimando, 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 desanimando. Aí, num belo dia, que eu estava em casa, meio deprê. Porque, tipo, assim, eu falei para a minha mulher. Eu não aguento mais, cara, pagar a conta. Tipo, eu tenho que trabalhar pensando na conta que está amanhã, tá ligado? Tipo, aluguel, é luz, é fralda para a minha filha, é comida. Aí, eu falei para a minha mulher que eu não ia deixar a minha filha passar fome. Então, tipo, assim, aí eu tinha que trabalhar no Uber, tipo, 16 horas por dia para tirar um dinheiro. Ela trabalha, porque ela trabalha em home office, até nesse momento trabalhando na sala. Mas, com um salário muito baixo. Falei, cara, eu não aguento mais. E ela, tipo, ela é top dos top do bolo. Ela é uma mulher que, tipo, nessa parte culinária, ela é top. Então, tipo, assim, a gente estava se organizando para poder fazer isso. Não deu certo. Assim, as coisas não estavam dando certo para mim. Aí, eu comecei a entrar em uma deprê. Eu já, há algum tempo atrás, passei por uma depressão. Você está me vendo assim, magrinho assim. Eu já pesei 160 quilos. Então, para você ter uma noção. Mas, consegui superar isso na minha vida. Então, eu falei assim, cara, eu vou superar. Se eu conseguir superar esse problema de eu ser gorra, de conseguir emagrecer, porque eu não posso superar esse problema financeiro meu. E aí, tipo, um belo dia, eu futucando o Facebook, vendo o YouTube, vendo a opção de coisas. Falei, como fazer batata? Eu não encontrava nada, ninguém, né? Dando dicas, não sei o que. Aí, no belo dia, no Facebook, acho que foi no Facebook, eu não me engano. Foi no Facebook, eu vi uma... Porque o Facebook, ele é bem safadinho, né? Ele fica só te observando no que você clica. E aí, ele vai, pega aquele conteúdo e ele joga para você. Faz aquela lá, vai celebrar na sua mente. Quando você está folheando o Facebook. Isso é uma tática perfeita para quem quer trabalhar, né? Nossa, que divulgação, outras coisas. É o Facebook e Instagram. Então, tipo assim, aí apareceu você lá falando no vídeo. Você não tinha batata? Aí eu falei, pô, tem um cara que dá mentoria de batata. Nunca tinha visto isso. Aí, cliquei. Cliquei, aí vi um... Um vídeo seu de duas horas falando sobre batata. Uma live sua sobre batata. Aí eu vi a live toda. Tudinho, 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 tudinho. Aí, no final, eu falei, cara, tem um curso e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero esse curso. Aí pedindo todo mundo emprestar dinheiro. Ele me presta dinheiro para poder comprar o curso. Passa no cartão para mim dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Eu preciso desse curso. Eu preciso fazer. E aí eu vi que dá dinheiro, né? Pelos resultados que você mostrou. A porcentagem. Trabalhando direitinho, tudo certinho. Eu falei, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu não abro mão disso. A minha esposa, ela foi contra de eu ter a abrir esse negócio de batata. Porque ela não queria fazer nada à noite. Porque nós somos evangélicos, né? Então, a gente tem nossos trabalhos na igreja. A gente faz as coisas de vida na igreja. Ela canta. Eu toco também. Então, assim, a gente tem as nossas coisas na igreja. Então, a gente tinha decidido que não ia fazer nada à noite para poder atrapalhar. E aí eu fiz esse negócio da batata e tal. E ela ficou o pé da vida porque sujou a casa toda. A casa virou uma favela de óleo. Virou uma piscina de óleo. Uma bagunça. Nossa, tinha que ver a casa. E aí minha filha não podia andar porque eu fiz. Depois eu posso até te mandar as fotos. Eu fiz na frente da minha casa, na garagem da minha casa. Não vai dar batata. Chovia. Não tinha como fazer. Então, tipo, eu tinha que trabalhar junto com o sol. E esperar que não chovesse. Para eu poder fazer. Choveu, eu não tinha como fazer. Depois eu comprei uma tenda. Ela tenda muito pequena. Molhava tudo. Enfim. A gente acabou brigando. Cada dia. Mas eu sou um cara. Eu como coloco as coisas na minha cabeça. Não tem como tirar. Você pode fazer opções de coisas que... Se esse é o meu objetivo. É isso que eu quero fazer. Aí eu falei para ela. Eu falei. Você não gosta de fazer bolo? Não é a tua paixão de fazer bolo? Você não ama fazer doce? Você é apaixonado por fazer doce? Ela tinha um emprego que ela ganhava 6 mil reais. Ela era chefe de um setor de uma empresa de telemarketing atento. Ela largou tudo. Largou tudo para a gente poder fazer outras coisas. E aí ela fazia o que ela gosta. E aí eu falei para ela. Cara, eu amo trabalhar com comida. Eu amo trabalhar com comida. Eu trabalhei vendendo churrasco grego. Não deu certo porque eu não tinha suporte. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu meto a cara mesmo. Eu pego dinheiro, invisto. Eu vou e faço. Sem depender das pessoas. Eu vou e eu não quero saber. Eu sou um cara muito nisso. Eu tenho essa vontade. Se eu botar na minha cabeça o que eu quero fazer. Eu dou um jeito de fazer. Por exemplo. Eu quero fazer um negócio com a batata. Eu tinha até falado com você lá em um grupo. Que eu não tinha dinheiro para fazer. Porque eu não tinha loja. Não tinha nada. Eu já tenho a loja. Já consegui a loja. Já fechei a loja hoje. Já consegui uma fritadeira. Que eu estudei sobre essas fritadeiras. Eu soube que ela é uma das tops. Que está vindo no mercado. Que é a zona fria. Eu meti a cara. Eu sonho batata. Eu vivo batata. Ontem eu estava dirigindo no Uber. Estava levando cliente. E eu entrei na contramão. Porque eu estava pensando na loja. O que eu ia fazer. Como eu ia conseguir recurso para arrumar. Como eu ia fazer as coisas acontecerem. Então tipo assim. Resumindo. Essa foi a minha vida. Na questão da batata. Tentei resumir o máximo que eu pude. Não. Está ótimo. Gostei muito de conhecer essa história. Fico feliz demais com isso. Parabéns, cara. Estou muito feliz. Que é esse perfil de pessoa que eu quero aqui mesmo. A galera que não vai ficar com mimimi. Com conversinha. Injeção de saco. De coitadismo aqui. Não. Vou fazer essa porra e resolver. Acabou. É isso. Entendeu? Você colocou o Silinhas. O pequeno Silas. Para dormir há muito tempo. O Silas Homem já acordou. E assumiu todo o controle da sua vida. Fico feliz demais por isso. Bom. Parabéns. Isso aí vai ficar muito mais fácil. Até para mim hoje. Como mentor. Como seu mentor. E o mentor dentro do seu projeto. A te auxiliar. A chegar no sucesso com mais rapidez. Tá? E facilidade também. Bom. Então vamos falar agora para o seu projeto. Obrigado por compartilhar aí um pouco da sua história. Gostei demais de conhecer tudo isso. Então vamos lá. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? O que você precisa hoje com mais urgência. Para você poder começar? Então. Hoje eu preciso de um. Hoje eu preciso. Eu não diria um grande capital. Mas eu preciso de um capital. Agora. Hoje. Eu preciso de um capital. Para poder comprar o material para fazer. Porque graças a Deus eu consegui a loja. Já fechei a loja. Consegui mais uma fritadeira. Essa fritadeira. Ela tem a capacidade de fritar. Por vez. 4 quilos de batata. Ela é de 30 litros. Então já é um suporte para mim. Porque eu tenho uma outra fritadeira. Eu tenho mais duas fritadeiras. Então o projeto que eu quero fazer. Que é aqui. Com caladreza. Frango. Essas porções. Ela. Eu posso usar ela. As outras. E essa grande. Eu posso usar para fazer batata. Porque hoje. O meu grande problema. É o tempo de preparo da batata. Quando eu vi. O vídeo dizendo. Que você força uma batata. E hoje. Por mais de 30 minutos. Eu falei. Cara. Eu vou virar o Silvio Santos. Que vai dar batata. Se não fizer batata. Show de bola. E é isso mesmo. A gente vai. A gente vai falar sobre isso hoje. Aqui. Sobre como é que você pode fazer. Para diminuir. E o tempo de preparo da sua batata. Beleza? De forma bem tranquila. Vamos falar sobre esse equipamento. Que você já comprou. Essa zona fria. Ela é água e óleo. Então. É só óleo. É só óleo. Ela é só óleo. Porque eles dizem que essa zona fria. Essa zona fria. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não. Conclui aí. Vai. Não. A mulher está até me explicando. A mulher está me explicando. A mulher está me explicando. A mulher está me explicando. A mulher quer vender para mim. Que vendeu para mim. E eu vi um vídeo da moça explicando. Essa zona fria. Essa zona fria. Ela. A parte de fritura dela. Ela é lá embaixo. Ela fica lá embaixo. Então o resíduo cai todo. Ela falou que o resíduo cai todo. Eu consigo usar. Esse. E essa fritadeira. Para o óleo. Por bastante tempo. Porque é só eu tirar a sujeira. Peneirar. E usar o óleo de novo. No caso. E ela não deixa criar aquelas... Como eu presenciei muitas vezes aqui. Por exemplo. Fica a batata. Aí ela queima junto com o registro. Daquela sensação de queimado. Entendeu? Entendeu? Entendi. Eu estou me aprofundando mais sobre isso. Eu não conheço muito sobre essa brincadeira. A água e óleo vai te atender por conta do frango. Só. Mais nada. Bom? Pelo frango ali. Você vai precisar sim. Fora isso. Mais nada. A batata no formato que você vai aprender dentro do treinamento. Você já deve estar aprendendo até. Você não precisa de água e óleo. E é melhor que você nem tenha água e óleo. Então se você já tem dois equipamentos. O que não é água e óleo. Você vai utilizar para fritar as batatas. E o outro para fritar os demais ingredientes. Beleza? É. Hoje eu tenho duas fritadeiras. As duas são tudo óleo. Eu tenho uma que é de 10 litros. Que é 5 litros e 5 litros. E tem uma outra de 18 litros. E tem uma outra de 18 litros. Só que essa é de 18 litros. E eu vou ter que trocar o... A parte lá do... Eu acho que faz a temperatura e tal. Porque por dentro torrou tudo. Tem mostrado. Os fios. Os fios. Eita, que pena. Tá. Beleza. A gente vai tentar trabalhar com o que você já tem nas mãos. Eu vou te mostrar algumas formas de facilitar. A ideia é retomar o projeto. Repetindo ali o Marechal. A ideia é de Marechal Hermes? Oi. Não entendi. Eu não entendi. A sua ideia é retomar o projeto como de Marechal Hermes? Isso. Esse é o meu projeto. Esse é o meu projeto. Tá. Então, beleza. O que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Te explicar um processo agora. Que você vai fazer. Para você montar estoque para trabalhar. Você vai ter estoque para poder trabalhar com os seus equipamentos aí. São duas coisas. Primeiro, você já entendeu o branqueamento dentro do curso, não já? Oi, Silas. Tá me ouvindo? Travou, travou. Travou, travou. Oi, Silas. Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tá. Você já aprendeu o processo de branqueamento. Deixa eu só pegar um papel de tarpão. Me dá três segundos. Deixa eu pegar três segundos. Tá. Obrigado. 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 Pronto. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Já para anotar aqui o papel e caneta. Já para anotar aqui o papel e caneta. Então, beleza. Pode falar, pode falar. Você já assistiu o curso já? Já assistiu as primeiras aulas? Então, pode. Quase todo. Quase todo. Porque lá no grupo lá, você falou para eu não assistir, fazer a mentoria primeiro e depois acabar de ver. É, depois de ver. Tá. Então, beleza. Vamos falar o que você vai precisar aprender lá dentro do curso. É a área de preparo. Tá? Como você já entendeu a estrutura do negócio, já entende sobre como é que negócio funciona, essa parte interna. Eu não vou me meter nessa agora, não. Tá? Vamos falar sobre o processo de preparo para facilitar você conseguir atender a demanda de vender como marechal. Então, é. Pegar, fazer o branqueamento dessa batata. Fez o branqueamento dessa batata. Deu o ponto de pinça. Faz o branqueamento da batata. Quando der o ponto de pinça, o que você vai fazer? Você vai deixar essa batata fritando por mais 40 segundos. Literalmente. Nenhum a mais, nenhum a menos. Deu o ponto de pinça. Deixa eu entender. Anota isso primeiro. Deu o ponto de pinça, essa batata vai ficar fritando mais 40 segundos. Só isso. Bateu 40 segundos, tira. E vai para o descanso. De três horas. Então, eu não deixo, que nem você falou aí, das outras batatas, um minuto e pouco? É só 40 segundos? Não, ó. Quando der ponto de pinça, você faz a fritura, o branqueamento. Estou no branqueamento. Deu o ponto de pinça, aí você vai deixar mais 40 segundos. E esse branqueamento é quanto tempo? Um minuto e 30 mesmo? Está lá dentro do curso. Vai lá. Você vai ter que voltar lá para dar treinamento. Eu não posso dizer para você que é um minuto e 30, um minuto e 40. Por quê? Porque vai depender do seu equipamento que você tem aí agora. Então, a minha grande dificuldade, Rafael, é o seguinte, eu até anotei ontem essa dúvida. Eu até anotei ontem essa dúvida. A menina até falou lá nos comentários lá. Como eu tenho essa... Eu vou trabalhar com muita quantidade e eu tenho que fazer esse branqueamento antes. Eu consigo, por exemplo, a minha fritadeira, ela cabe 4 quilos. Eu consigo fazer o branqueamento de 4 quilos em 4 quilos? Ou eu tenho que ter uma grama certa de fazer esse branqueamento? Você tem que padronizar a sua produção. Tem que ser padronizado. Por quê? Você pode querer fazer 4 quilos, 2, 1, não importa. Quem decide a quantidade que você vai fritar é o seu equipamento. Ponto. É só a máquina, não tem outra coisa. A única coisa que define o processo, quanto você ganha de dinheiro por dia, é o seu equipamento. Não sei se dá para você ver ali atrás. Deixa eu ver. Está vendo aquela máquina ali? Isso aqui, azul aqui. Eita aqui. É um fritador. Você vai precisar de uma máquina dessa daqui. E seja um fritador. Se organiza para você trocar todos esses dois que você tem aí. Vende isso na OLX para comprar uma máquina dessa daqui. Tá bom? Isso é um fritador. Mas qual é essa máquina? Fritador profissional potência 10K. Qual seria a potência? Potência de 10K. Profissional. Beleza. Você vai ter que encontrar um equipamento como esse, que isso vai automaticamente dar o processo de preparo de 2 minutos e 30 segundos. Literalmente. Dependendo das vacas disso. Pronto. Até aqui. Então, dentro do curso... Independente da quantidade. Independente da quantidade. Independente da quantidade. Não independente. Mas aqui você consegue ver. De 2 em 2 quilos. Tem que ser a picadeira potente. Potente? É uma fritadeira que você falou de 10K, né? A potência. É uma fritadeira que você falou de 10K, né? A potência. Entenda uma coisa aqui. Existem três equipamentos para você trabalhar. Tacho, fritadeira e fritador. Tacho, fritadeira e fritador. São coisas diferentes. Tacho. Temperatura que ele vai bater no máximo ali é 160 graus. Tacho. O que é esse tacho pasteleiro? Não passa disso, não. Fritadeira. O temperaturo máximo que ela consegue bater para trabalhar é 170. Às vezes chega a 180. Aí tem gente que vai falar. Ah, mas a minha fritadeira. Ela bate 180 assim. Beleza. Tá lá. Você coloca. Ela vazia, ela bate 180. Mas quando você coloca o produto, ela vai cair lá para 140, vai ficar ali em 140 e não sai mais daquilo. Porque não dá conta de subir a temperatura. Beleza? Aí vem a terceira opção, que é o que você precisa. O fritador. Que é uma peça igual àquela que eu te mostrei ali agora. O fritador, ele consegue chegar até 250 graus de temperatura. Às vezes até mais. Nesse escar que eu estou te falando, a potência que ele chega é até de 300 graus. O bicho é do caramba, mano. O bicho é violento. Ele consegue até 300 graus. Então, o que acontece? Quando você coloca a batata na imersão, ele vai cair a temperatura para 140 e em 30 segundos ele volta para 190, 180, 200 graus. Em 30 segundos ele sobe tudo de novo. Que aí que é o segredo para você ter uma batata bem sequinha e bem crocante. E até mais sequinha, mais crocante e muito mais gostosa que a de Marechal Erdo. Você vai ver assim. Caramba, eu nunca nem comi batata. Marechal muito gostoso, é muito legal. Mas você vai ver que você nunca comeu batata na sua vida com esse processo novo que você vai aprendendo aqui. É muita diferença. É muita diferença. Beleza? Essa é a diferença dos três maquiagens. O que você precisa, então, é o fritador. Por isso a necessidade de troca. Rafa, tem que trocar agora? Não. Você vai começar a trabalhar com o que você tem as mãos aí. E daqui a pouco você faz a troca por outras máquinas. Tá. Então, fechou. Dentro do curso, você vai aprender o branqueamento. Na aula de branqueamento, você vai assistir lá. Até assistindo e fazer todo o processo de pinça. Bateu o ponto de pinça. Grava isso. Dê o ponto de pinça que eu faço. Continuo. Quarenta vezes fritando essa batata. Bateu 40 segundos, tira. Aí com outra remessa para a fritura. Fazendo branqueamento. Quando você estava vendendo, suas batatas, quando você fez a inaugurão aí da batataria, você não aguentou até todo mundo. Por quê? Porque a batata demorava muito para fritar. A batata encharcava. A temperatura caía, não conseguia voltar. Então, já era. Cabo arrebentou o seu trabalho. Esse branqueamento que eu estou te falando, você vai poder fazer ele para a seguinte coisa. Você vai fazer o branqueamento. Esse se chama branqueamento 40, tá? Branqueamento 40. Fritou, branqueou 40 segundos. Você vai poder estocar essa batata na geladeira por até sete dias. Estocar na geladeira por até sete dias. Beleza? Mas como é que é feito esse estoque? Mas como é que é feito esse estoque? Qual recipiente que eu coloco? Coloca no saco. Qual recipiente que eu coloco? Sacola. Sacola. Vai comprar a casa de feira, não tem? Que a gente compra a verdura na feira, que vem no rolinho. E a gente saca? No rolinho. É ali, coloca ali. Pronto, tá resolvido. Eu vi aqui na geladeira em temperatura ambiente. Eu vi aqui na geladeira em temperatura ambiente. Não, geladeira é fria, né? A temperatura ambiente é fora da geladeira. É para deixar gelada. Normal, igual deixar água. Só deixar na geladeira. Só isso, mais nada. Ok? Não estou ouvindo. Travou. Oi, Silas. Travou. Teste, teste, teste. Foi. Teste, teste, teste. Silas. Agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Então vamos lá. Fez o branqueamento. O branqueamento ponto 40. Tirou de lá. Coloca no saquinho. Certo? E aí amarrou. Coloca na geladeira. Só isso. Não precisa congelar. Não é no congelador. É na geladeira. Se você congelar, os seus equipamentos não vão dar conta de trabalhar. Trabalhar. Show? Show? Entendi? Depois que eu te saio desse branqueamento... Então até aqui, esse é o primeiro processo. Depois que eu te saio desse branqueamento, Rafael? Eu deixo escorrer normalmente. Boto no saco. Armazeno. Eu deixo no mínimo três horas, né? Que aí eu posso usar depois, né? No mínimo três horas. Depois de três horas dessa batata frita, que está ali no descanso, você já pode fritar. Se você quiser fazer tudo mais cedo, de manhãzinha, para poder deixar essa batata só para trabalhar no horário de venda, que a loja estiver aberta, pode ser, não tem problema nenhum. Agora, você viu o que aconteceu? Você teve mais de cento e tantos pedidos, cara. Você vai ter um turbilhão louco de gente querendo esse trem de novo. Então, é importante que você deixe batata preparada, fresca, e monte já um estoque, deixando na geladeira ali, para você atender e não perder venda nenhuma. O jogo é esse. Não perder venda nenhuma. Ok? Então, beleza. Agora que você já fez o branqueamento ponto 40, né? É agora que você vai começar a fazer a padronização das medidas. Você padroniza a medida, a quantidade de fritura para branquear, e você vai definir o tempo ali que o seu equipamento trabalha. E agora você vai para a fritura de finalização. Quer fritar a batata para misturar com o frango, com a calabresa, com o bacon ali. Beleza? Você já entendeu o processo de branqueamento? Está com alguma dúvida? Ficou. Ficou, estou. Ficou, estou. Você já entendeu o processo de branqueamento ponto 40? Ou está com alguma dúvida? Não, até aí, até nesse ponto aí, tá bom. Já consegui assimilar a questão do branqueamento. A questão da quantidade, você já falou que a quantidade depende da potência da fritadeira. Eu vou ter que me organizar com a fritadeira que eu tenho e ver o tempo médio, né? De branqueamento. Deixar três horas de descanso, né? E depois dessas três horas eu posso fritar elas de normal. E aí o branqueamento leva sete dias. Eu posso deixar guardado há sete dias. Eu posso deixar guardado há sete dias. Se for no ponto 40, sim. Se não fizer ponto 40, só branquear. Tem que ser no mesmo dia. Ou até 48 horas. 100 ponto 40, 48 horas. Ficotou. Não entendi, não entendi. Ficotou. 100 ponto 40, 100 ponto. Só branqueou. Até 48 horas você pode usar essa batata. Em dois dias. Gelada. Se fez o branqueamento ponto 40, aí você empapota e ela dura até sete dias na geladeira. Entendi. Ok? Feito o branqueamento, foi pra geladeira, ou a batata tá em natura, o que que vai acontecer? Agora pra você finalizar a fritura, vai levar dois minutos. Não vai bater nem dois minutos e trinta. Mas dois e trinta é o máximo. Mas você consegue finalizar ali em dois minutos. Sua batata da frita tá extremamente rápido. Show. Show. Então, se você tem estoque, sua batata da frita rápida, você dá conta de atender até 300 pedidos por dia. Agora entra a segunda coisa, quer dizer, terceiro ponto de observação. Ó. Deixa eu virar lá. Me acompanha aqui, ó. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá? Então, beleza. Esse é um fritador duplo. É um fritador duplo. A gente tem duas... Duas cestas, tá? Então, eu coloquei a batata aqui dentro. Coloquei a batata aqui dentro. Eu vou levar para a imersão essa batata. Eu tenho que saber quanto tempo exatamente essa batata leva tempo de fritura. Entendido? Entendido. Em cada um dos seus equipamentos. Agora, o que você tem... Eles são duas fubas, igual a esse aqui, não é? É. É. Tá. Então, você pode fazer a imersão dos dois ao mesmo tempo. A fritura dos dois ao mesmo tempo. Consegue entender isso? Entendi. Entendi. Ele ia falar alguma outra coisa que eu esqueci, mano. Esqueci outra parada que eu ia falar aí. Era a padronização... Ah, tá. Beleza. Lembrei. É a padronização da quantidade. Ó, vamos voltar lá. Eu lembrei agora o que era. É o seguinte. Quando eu colocar essa batata aqui, eu pego primeiro os cestos e coloco. Peguei. Aí, suponhamos que na fritura, a fritura que leva... Só exemplo, três minutos. Tá entendendo? Três minutinhos. A cada três minutos, saem duas porções prontas. Aí, eu vou tirar essas porções, tirar as batatas, colocar mais batata aqui. E voltar. Nisso, eu gastei mais um minuto. Beleza? Beleza. Beleza. Deu quanto tempo, então? Deu três, mas são quatro minutos, né? Quatro minutos. Exatamente. Então, agora tá claro pra mim que cada porção de, por exemplo, naquele dali sai dois quilos de porção ao mesmo tempo. Que cada porção de dois quilos, eu gasto quatro minutos. Quatro minutos. Só pra você entender isso aqui de forma matemática, pra você saber qual a quantidade de clientes que você consegue atender. Senão, você vai chamar o mundo inteiro pra lá e não dá conta de atender ninguém. Então, olha só. Você vai trabalhar de que horas até que horas? De seis da tarde até meia-noite. Tá. Seis da meia-noite são seis horas de trabalho. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Seis horas de trabalho. Show? Show. Então, beleza. Show. Doze vezes sessenta minutos. Você vai trabalhar por dia setecentos e vinte minutos. Tá claro isso? Setecentos e vinte minutos trabalhando. Tô, tá, 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 tá. Quantos minutos que leva pra fazer a fritura da batata? Quatro minutos. Então, eu divido, né? Setecentos e vinte por quatro. Setecentos e vinte por quatro. Isso, garoto. Então, você consegue fazer por dia cento e oitenta fritadas. cento e oitenta fritadas. Aí, qual é o cálculo aqui? De dois quilos cada uma. De dois quilos cada uma, né? De dois quilos cada uma, né? Exatamente. Vezes dois. Então, por dia, você consegue fritar trezentos e sessenta quilos. Trezentos e sessenta quilos por dia. Entendi. Agora, beleza. Tá pronto? É só isso? Por hora só. Mas, olha aqui. Trezentos e sessenta quilos por dia. Isso, sentando o pau na venda ali. Qual é o tamanho da porção que você vai trabalhar? A porção de batata. Eu vou trabalhar com três tipos de porção. A de quinhentos, a de um quilo e meio e a de dois quilos. E a de dois quilos. Tá. Você vai tirar uma aí. Você vai trabalhar só com duas, então. Oi? Muda isso aí. Trabalha só com duas. Só com duas. Só com a média e a grande? Com a média e a grande? Você que manda. O cliente que ele pede, ele leva pra casa pra comer em galera ou ele come mais sozinho? Então, aqui é muito galera também. Mas também tem muita gente que come a pequenininha. É muito galera. Os maiores pedidos aqui foram porque eu vendi aqui a quarenta reais a porção grande. A de dois quilos. Então, muita gente pedia porque vinha frango e calabresa e bacon junto. Então, a galera come com os olhos. Então, quando eu mostrava a foto, eles eram grandes. Quem vende mais? Aí perguntava. Quem vende mais? Pequeno, médio ou grande? Quem vende mais? Pequeno, médio ou grande? Então, beleza. Vou focar aqui na grande. São dois quilos, né? Isso. Então, tá. 360 dividido por dois. Ou seja, você consegue fazer 180 porções por dia. Beleza? É só isso. Não tem como você vender duzentas. Porque você não dá conta de entregar. A não ser que você trabalhe mais tempo. Não tem a ver com o tempo que você quer. Não tem a ver com a sua força de vontade só. Tem a ver com o suporte que o equipamento te dá. A capacidade de produção que uma máquina dessa daqui tem para poder trabalhar com você. Quem decide a quantidade que vai ser produzida é ela. Então, por dia, se fosse um fritador como aquele dali, você vai repetir essa conta com as máquinas que você tem, você consegue atender 180 porções de dois quilos. Pronto. Acabou. É só isso. Mais nada. Então, 180 porções de dois quilos é a minha produção diária. Adianta eu levar 300 clientes para a loja? Não. Não. Então, o que você pode fazer por dia? Vender voucher. Vender o cupom adiantado. Você pode fazer as vendas antecipadas. Assim, você já ganha dinheiro. Gente, vou reinaugurar. Você pode comprar antecipadamente. Vou abrir as vendas 11 horas da manhã. Só exemplo. 11 horas da manhã. Você pode comprar para a gente entregar para você a partir das 18 horas. Pronto. Está resolvido. Então, aqui eu tenho clareza. Se são 180, aqui eu sei se vale a pena trabalhar, qual que é a minha margem de lucro com 180 porções. Quanto que eu tenho prospecção de vender por dia? Quantas pessoas eu preciso trabalhando para poder atender 180 porções? Sacou? Essa parte de administração, rapaz, é a que eu tomo mais que tomo na cabeça. Eu não sei nada ainda. Não sei nada ainda. Nessa área administrativa. Aqui a gente está fazendo uma pontinha de padaria para você resolver esse problema aí. A partir de hoje é estudar isso. Acabou. Você é empreendedor, não tem mais conversa não. Entendeu? O Silinhas já foi dormir. Não vai acordar nunca mais. Agora é o Silas, adulto mesmo. E tem que aprender essa porra. Acabou. Beleza? Então, vai para cima de você estudar essa forma administrativa. Mas, nesse momento, você tem que saber que a quantidade de porções que você dá conta de atender. Que na hora que você olha para isso, você sabe, se eu consigo vender 180 porções, meu lucro é X, eu vou gastar tanto, para 180 porções eu consigo fazer isso sozinho, eu preciso de mais uma pessoa, ou de mais três pessoas, ou mais cinco. Um motoboy consegue entregar tudo isso sozinho? Não. Cada motoboy entrega 50. Então, eu vou precisar de quatro motoboy trabalhando por noite. Sacou? Eu preciso de, no mínimo, 180 embalagens ali, sacolas para colocar dentro dessa batata. Pronto, você tem clareza. Aí é só você verificar quais são os problemas que podem acontecer. Entendi. Entendido? Sim. Sim. Agora, esse tempo que eu estou falando aqui é de pós-branqueamento. Pós-branqueamento. Tanto o branqueamento tradicional, como o branqueamento contra o 40. Qualquer um dos dois. Sou. Ficou confuso aí? Ficou complexo aí o pensamento? Não, não. É porque, como está demorando para chegar aí a resposta, aí trava. Aí, às vezes, eu não entendo o que você falou. Tá. O que ficou faltando aí? Quais são as dúvidas que surgiram aí agora na sua cabeça? Não. A minha... Já deu uma esclarecida muito grande nessa questão do branqueamento. Na questão do ponto de deixar ela crocante e purê por dentro. Na fritura, no pós-branqueamento, no caso. Hoje, minha grande dúvida mesmo é lance de material. Essa é a parte de administrativa no geral, no caso. Quantas pessoas eu vou colocar, se eu vou colocar, a gente vai descascar a batata? Não, ó. Quanto que você paga numa diária para alguém descascar a batata e cortar aí? R$35,00. R$35,00. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Por dia, né? Você precisa dessa pessoa todo dia, não precisa? Preciso. Preciso. Tá. Então, você vai pegar, em vez de ter essa pessoa todo dia, você está disposto a pagar essa pessoa adiantado, aí 15 dias de trabalho dela? Antecipado. Acredito que dá. 15 dias. Ah, antecipado não. Não tem como. Não tem como. Tá. Mas você vai ter que dar um jeito aí. Por quê? Você vai pegar 35 vezes 15 dias de trabalho. Dá R$525,00. E você vai comprar uma máquina dessa daqui. Isso aqui é um descascador de batata. Sim. Eu cheguei a estudar sobre ele. Eu cheguei a estudar sobre ele. Pois é. Você vai caçar hoje na OLX descascador de batata usado. Descascador de batata usado. Tá em média R$800,00. R$600,00. Procura mais. Negocia. Combina. Pede desconto. Dá um jeito aí. Mas você vai encontrar aí de R$500,00. Pode ter certeza. Encontra um de R$500,00. Dê preferência daqueles de 6 quilos. É o suficiente para você trabalhar. Com isso, você já economiza um funcionário dentro da sua loja. Um vínculo empregatício. É bom que essa pessoa vai servir para ajudar de outras formas. Mas, se você tem um treino aquele ali, aquilo ali é um funcionário, mano. Aquilo ali é um funcionário para você trabalhar. Só que em 15 dias, você paga ele para o resto da vida. Acabou. Você só precisa fazer as manutençãozinhas dele de vez em quando. Manter a maquininha limpa e com frequência. E pagar a luz para ele funcionar. Agora, se for um outro funcionário, descascar, colocar. Você vai economizando. Quanto mais equipamentos você tiver com tecnologia, mais fácil é para você trabalhar. Outra máquina que você vai precisar, que é a secadora de batata. Você me viu falando ontem sobre ela? Aham. Você vai precisar, tá? É importantíssimo você ter essa máquina. É importantíssimo. Não demole. Não fique sem comprar essa máquina, não. Ali, é equivalente a dois outros funcionários trabalhando. Com aquela máquina, você economiza dois fritadores a mais na sua loja. Então, é importante que você tenha aquilo ali. Beleza? Deixa eu só voltar a um ponto rapidinho que vem na minha cabeça aqui agora. Claro, Rafael. Do branqueamento. Você falou, eu acabei lembrando aqui. Por exemplo, eu vou chegar lá umas quatro horas antes. Vou descascar, vou fazer tudo. Essas batatas, eu posso deixar elas descansando dentro de um recipiente de plástico. Fora da geladeira até a hora da futura. Ou só pode ser dentro da geladeira? Pode ser dentro da geladeira. A batata crua? Pode ficar fora da geladeira. Só precisa estar dentro da água. Descascou a batata. Faz o pote. Não, o do branqueamento. Tá, refaz a pergunta aí. Vou refazer. Eu descasquei a batata. Esse descasque, quando eu vou fazer a batata frita, eu tenho que botar dentro da água. Tá, você vai descascar a batata e vai cortar. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá. Peguei as batatas. Passei pelo descascamento, certo? Saindo do descascamento, essa batata vem para o corte. Vou colocar na máquina de corte. Vou cortar todo mundo. Cortei. Depois de cortar essa batata... Depois de cortar essa batata, eu venho para a máquina de lavagem. Aqui eu vou lavar a batata para tirar todo o amido. Vem para a lavagem. Tirou todo o amido, mas eu não vou fritar agora. O que eu faço? Pega essa batata e coloco dentro de um baldão, um balde. E deixo lá. Essa batata já cortada, cortadinha, só que dentro da água. Pronto, acabou. Era aí essa a pergunta? É, então não precisa... Depois que eu lavei ela, eu tiro a água e deixo sem a água ela. Descansando. Não, deixa na água. Só sai da água para ir para a secagem e fritar. Vai para a secagem... Mas vamos supor que eu não tenha essa secadora ainda. Vamos supor que eu não tenha essa secadora ainda. Qual seria o processo? Onde eu deixaria secando? Onde eu deixaria secando? Onde eu deixaria secando? Onde eu deixaria secando? Tira da água. Você vai comprar aquela... Não tem aquelas peneiras de pedreiro? Sim. Você vai pegar uma peneira de pedreiro daquela, ou uma tela dessa daqui, ó. Aqui, hoje eu uso dessas telas aqui, tela mosquiteira. Já viu essas telinhas que o mosquito não passa? Sim, sim. Sim, sim. Aí você faz um negócio desse aqui, faz uma bacia disso aqui, joga as batatas aqui em cima, e deixa essas batatas escorrendo, até a hora de você usar. Aí você vai ter que comprar um monte de pano de prato para poder... Para poder ajudar na secagem, eles não demoram demais. Aí não vale a pena. Ah, entendi. Não tem demorado. Entendi. Entendi. Agora, a batata só sai da água para ir para a fritura, certo? Ou vai para a secagem e fritura. Só sai da água na hora que vai começar o processo de branquear, de fritar, qualquer coisa. Respondido ou não? Entendi. Respondido. Respondido. Próxima dúvida. Então, no caso é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É a fritura, beleza. Tá. A minha dúvida era mais dessa parte mesmo do branqueamento, de como deixar para o estocado e tal. Se eu posso deixar ela... Sei lá, botar algum alvo de secador, alguma coisa assim para poder secar ela. Também pode, né? Um ventilador em cima, não sei. Até eu comprar essa secadora. Porque eu te confesso que... Não é nem desculpa nem nada, mas... A questão do investimento está sendo o ponto chave para mim, sabe? Chave para mim, sabe? Não, está tudo bem. Na hora que você começar a vender, Silas, em três dias você já tem dinheiro para poder investir em maquinário. Está tudo bem. Não esquenta a cabeça, não. Você só precisa entrar no mercado. É só isso, entendeu? É o que muita gente vacila nisso aí. Porque eles ficam com tanto medo de começar. Não se permitem começar. Porque parece que eles vão trabalhar como se eles fossem empregados os outros. Vai ficar lá o mês inteiro trabalhando para ganhar uma esmolinha no final. Não é. Você vai trabalhar e todo dia tem dinheiro. Pega dinheiro ali e define isso como uma prioridade. Essa semana o que entrar é para comprar secadora, é para comprar um cortador, para comprar o descascador de batata. Resolver. Na outra semana eu vou juntar dinheiro e vender essas máquinas fritadeiras que eu tenho aqui para comprar um fritador. Para eu trabalhar de forma correta. Pronto. Esse que é o jogo. Depois que montou tudo, montou. Mano, o que entrar é lucro. Acabou. Mas no primeiro mês, o segundo mês ali, talvez... Acho que não chega nem o segundo mês, cara. Meus alunos aqui, você no caso, sua meta é bater todos os seus kits de equipamentos em mãos em 14 dias. Sua meta daqui para frente é essa. Daqui a 14 dias você tem que ter tudo pronto. Com o quê? Com o próprio dinheiro da batata. A batata tem que ter o poder, a capacidade de financiar a montagem do negócio. Mas é só definir prioridades. Mais nada. Ok? Ok? Ok. Quer olhar nas suas dúvidas aí se ficou faltando alguma coisa? A gente tem mais cinco minutos só. Deixa eu ver. Tá, deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui, peraí. Tá. O óleo, eu já sei que o óleo de algodão é muito bom. O óleo de algodão é muito bom. Eu vou... Opa. Tá, você vai trocar, se não... Vai verificar preço, ó. Entre óleo de algodão e óleo de milho. Dê preferência para o óleo de milho. 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 É. Agora eu vou te falar a ordem aqui, para você trabalhar a ordem. Do melhor para o menor. Do melhor para o menos melhor. O melhor de todos. Gordura de palma. Gordura vegetal de palma. Esse é o primeiro. Segundo. De palma. Gordura vegetal. Cooking. Qualquer uma outra. Cooking aí. Fry. Segunda, terceira opção. Óleo de milho. Quarta opção. Óleo de algodão. Acabou. Só essas. Gordura de palma. Beleza. Gordura vegetal hidrogenada tradicional. Óleo de milho e óleo de algodão. Você vai procurar nessa ordem. Do primeiro para o quarto aqui. Se não achou o primeiro, vai para o segundo. Se não achou o segundo, vai para o terceiro. Se não achou o terceiro, vai para o quarto. Pronto. Se não achou nenhum, volta lá para o primeiro até você achar. Você sabe dizer, em média, quanto tempo dura ele, para eu poder trocar? Para eu poder trocar. Quando a sua batata fizer a primeira espuma, na hora que você fizer a imersão, na primeira vez que ele der uma espuminha branca, uma espuminha branca, não frita mais. Já era. Essa gordura já não serve mais para fritar. Se continuar, ela vai começar a murchar mais rápido, vai demorar a fritura, vai feder a sua batata com cheiro de gordura queimada. Não é borbulhar. É na hora que você colocar, ela vai dar uma espuminha branca, uma espuma branca. Deu essa primeira espuma, já era aquela gordura. Não serve mais para continuar. Dá para fritar mais, até dá. Mas você vai baixar bastante a qualidade do seu produto. Então, eu não aconselho fazer dessa forma. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ir. A questão do volume de quilo. Eu não entendi muito essa questão lá no curso e na live quando você falou. A gente está falando que o volume é mais vendido para batatas desidratadas. Por exemplo, batata chips. Batata chips a gente não vende peso, a gente vende volume. No seu caso aí também com a batata de marechal, você não vai vender peso. Você vai vender volume. Em vez de vender ali essa batata, por exemplo, 2 quilos de batata, vende o tamanho PMG. Aí você coloca aproximadamente, aproximadamente tantos gramas. Então, geralmente, quando eu estava fazendo, eu fazia isso. A pessoa perguntava quantos quilos era. E aí eu falava assim, vem aproximadamente 1,800, 2 quilos, varia muito. Tá. Então, como é que você vai encher o saco? Você já viu que marechal, como é que eles fazem? Pega a colherzinha e vai jogando. Vai jogando, 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 jogando. Ninguém pega a batata organista. Então, essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão, Rafael. Aqui, as pessoas são muito... Acham que moram em Copacabana, aqui em Barra Mansa. Então, tipo assim, eu estou pensando. E aí você, meu mentor, pode me ajudar nisso. Eu vi uma ideia muito legal. Assim, vai aumentar um pouquinho o meu custo, mas vai ficar uma coisa mais organizada. Eu vi sendo vendido batata dentro de baldes de papelão, que é de papel, papel reciclado. O que você acha? Aqui em Brasília, eu fiz com isso aqui, ó. Fiz com essas caixinhas aqui, ó. Entendeu? Essa aqui é de pizza. Mas aqui tinha umas branquinhas. Aí eu pegava o papel seda, porque papelzinho seda, coloca, não tem nenhum aqui. O papel seda eu colocava aqui dentro e enchia de batata. E mandava para o cliente, principalmente pelo delivery. Ela fica toda perfuradinha. A outra. É porque não tem mais nenhum aqui para poder mostrar. Então, funcionou muito bem isso aqui. Aqui é fritas na box. O nome era fritas na box. Funciona no balde? Funciona sim, cara. Funciona sim, dá certo. Mas, eu viabilizaria um produto mais simples, que é tacar na sacola, o pacotinho de marmita embaixo. Então, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Eu pegava a marmita de alumínio, colocava um pouquinho dentro dela, e aí eu comprei aquele de papel cápico, botava ele dentro e tacava com batata dentro. E tacava com batata dentro. Ah, beleza. É isso aí. O jogo é esse. Só que o que eu estou querendo dizer nessa informação é o seguinte. É não arrume batata. Jogue a batata. Porque as batatas, quanto mais você jogar, não fica apertando batata não. Só joga. E aí, o que vai acontecer? Mais volume, né? Vai ficar com mais volume, mais tudo embolado ali, toma mais espaço. Bagunça toma mais espaço. E aí, você diminui um pouco. Ah, eu estou lesando meu cliente. Tá não, você não está vendendo gramatura. Você está vendendo volume. O marechal não vende peso de batata, ele vende volume. Entenda isso, o jogo é esse. Volume é. Entenda como é que você pode fazer volume. Joga a batata. Enche lá, vai jogando, jogando, jogando. Aí, o cara vai vendo só aquele negócio se enchendo. Mano, se você colocasse devagarzinho ali, ele ia levar uns 300 a 500 gramas a mais. E não precisa. É só volume. Beleza. O segredo de o marechal está simplesmente na forma de encher o saquinho. É só isso, mano. Ah, agora é só... A dúvida agora que vem na minha cabeça. Na parte do delivery. Essas batatas, quando elas são fritas, quanto tempo elas levam para poder murchar? Porque você falou lá, mas eu não entendi muito não. Ela leva o quê? 35 minutos que eu... É. É mais ou menos isso aí. 35, 40 minutos que ela começa a murchar. Vai esfriar? O grande problema é esse. É de chegar para o cliente quentinha e sem estar murcha, né? Cara, então o frango tem que estar quente, o bacon, a calabresa tem que estar quente. Foca em outras coisas para ter calor. Foca em outras coisas. Mas a batata vai perder a temperatura. Depois de 15 minutos já perdeu a temperatura. Ela começou a ficar fria já. Não tem conversa. Depois de 30, 40 minutos... Pede crocância e perde... É isso, e murcha. Depois de 30, 40. Entendi. É que a gente faz muito delivery, né? A maioria é tudo entrega. Então, tem alguns baixos que são tipo... Levam uns 5 minutos, 10 minutos para poder chegar. É, então está de boa. Seu tempo aí está ótimo. Eu, senhor, você limitaria as entregas em no máximo 3 quilômetros. No máximo, não passaria disso. Talvez até menos, como você vende mais volume. Só 2km de raio. É, diminui isso aí. É muito, 3 quilômetros. Eu já acho muito para caramba. Os meus delivery eu não atendo mais 3 quilômetros. Hoje trabalho com 2. E até o ano que vem vai ser só 1. Vai ser só 1 quilômetro. Sacou? Aqui tem muito de 3 quilômetros, 4 quilômetros. Não, não vai não. Muito pedido assim, de longe. Cara, não vale a pena. Você desgasta o motoboy, atrasa a sua entrega, o custo fica mais alto. Não é relevante. Não vale a pena. Agora, se todo mundo, se 60% dos seus pedidos, 40% dos seus pedidos, está vindo de longe, é hora de ir buscar, montar mais uma batataria lá. Tá bom. Por perto, né? Por perto, né? É. Fechou? Mais alguma, papai? Não. Eu acho que, por enquanto, foi só isso. Mas a questão mesmo administrativa, a questão de valores mesmo. Para me saber o custo. No custo tem uma tabela. Lá dentro tem uma tabela. Basta você colocar as informações, o preço que você pagou na batata, na gordura, na embalagem, e ele vai te dar o custo de produção. Então, eu não vi, Rafael. O custo que eu fiz nas primeiras aulas, você fala lá, mas não aparece embaixo o PDF do curso. Eu até cheguei a comentar com um rapaz que me vendeu o curso sobre isso. Aí ele falou que ia me colocar no grupo, no Facebook, porque lá geralmente tem, mas também entrei lá também não consegui o PDF. Avisa o suporte. Avisa no time de suporte. Pessoal, não consegui achar a planilha, mas está dentro dos grupos de Facebook, pode ter toda certeza. Se você não entra no grupo de Facebook ainda, avisa que a gente vai liberar seu acesso. Não, eu entrei. Entrei um lá, mas não achei, não. Não, achei, não. Não, procurar de novo. Mas qualquer coisa, pessoal, que fez o curso. Não, mas foi até eu que postei. Eu postei de novo até essa semana, que eu atualizei a tabela. Essa semana não, semana passada. Está lá dentro do curso, pode ter toda certeza. Dentro da área de membros do Facebook. Pode procurar lá. Beleza. Vou dar uma olhadinha lá. Foi uma das últimas postagens que eu fiz até. Está bom? Ah, o último. Ah, eu lembrei. Eu só lembrei, lembrei. Desculpa, cara. Eu lembrei, desculpa. Vim na minha cabeça assim, eu estava... Como eu posso saber o tempo que eu posso estocar as batatas sem descascar, sabe? Sabe qual que está ruim, qual que está boa? Porque como eu compro no Seasa, saco fechado, então a gente não tem a ideia. Então, é bom eu, tipo, quando eu comprar, tirar do saco e botar algum recipiente, né? Para saber e separar o que é que você acha? Separar a batata? Tem que selecionar. Comprou a batata, já separa por seleção, por tamanho e tudo mais. Pronto. Isso é a primeira coisa. Não é que você estiver fazendo essa seleção, automaticamente você vai ver as batatas que estão entrando em processo de potrificação. Ou seja, está estragando. Aí você descarta. Ou usa logo. Qualquer coisa parecida. Mas eu te aconselho a separar. Outra coisa também é a questão, por exemplo, uma coisa que eu tive dificuldade, vinha batatas muito grandes, mas só que o cortador, ele vai um limite de tamanho. Então, eu estava tendo que cortar a batata um pedaço e estava perdendo batata. Não, isso é a questão do seu equipamento. Olha, aquele dali, a altura dele lá é de 15 centímetros. Olha, deixa eu ver. A altura desse daqui, olha, são 15 centímetros. Daqui até aqui, 15 centímetros. Eu tenho um assim igual a seu, mas ele é menor. Ele não abre todo, como você falou. Tem outros modelos, né? Só você olhar mais agora um que vai ter a maior altura. Vai ter que comprar outro daqui a pouco mesmo, aí você já olha um de maior tamanho, vende esse que você tem na OLX e já era. Beleza. Vai ter que se fazer. Seja equipamento errado, não atende mais a sua demanda, a necessidade, não. É trocar mesmo, não tem jeito. Bom, é o seguinte, você falou que você trabalha como designer também, é isso? Ou você é designer? Isso. Foi você que postou um vídeo lá no dia da inauguração, né? Foi, foi eu que fiz. O vídeo ficou maneiro, hein, mano? Eu peguei alguns takes de lá dele e aí eu juntei, né? Fiz a logo e tal e fiz o vídeo. O que eu vou te convidar a fazer? Eu quero te convidar para fazer esse vídeo. Você tem esse vídeo ainda? Para editar? De forma editável? Esse vídeo tem, tem. Tá. Que aí, em vez de colocar, você pegar o mesmo vídeo e vender esse vídeo para colocar a marca da pessoa. A pessoa colocar a marca dela. Aparecer, em vez de aparecer a sua batataria, aparece a da pessoa. E ela vai circular isso, vincular esse vídeo aí na região que ela atende. Para que ela possa fazer essa campanha que você fez, entendeu? Mas aí vai ser pessoas que trabalham nesse tipo de batata, tipo Marechal, né? Ou pode ser qualquer uma. Porque o vídeo, ele aparece... Eu vou apresentar dentro da comunidade dos alunos. Quem tiver interesse aí... Ah, beleza. Mas é baratinho. É só para dar uma moral para a galera. O vídeo ficou muito massa. Você vai ganhar uma graninha ali. Não é muita coisa, não. É coisa de 10 reais, 5 reais. Só para você trocar a sua marca lá e colocar no cara. Mas é só para a galera brincar, animar, ter uma marcazinha bonita. Se você concordar, é claro. Se não, também está tudo bem. Não, com certeza, pô. Eu tenho salvo ele ali. Eu tenho salvo ele ali. Só tirar a palavra para a pessoa que vier alunos. Eu vou oferecer para os alunos para eles pagarem. Sei lá, 10 reais. Aí você vai e coloca a logo deles. E pronto. Você ganha 10 reais e pegar 20 vídeos ali para fazer. Duzentão na sua conta. E você já tem dinheiro para investir em maquinário, comprar as cascaduras. Todo mundo se ajuda ali dentro da comunidade. Se tiver interesse, amadurece e me avisa. O primeiro que você vai ter que fazer é o meu. Não, beleza. Não, eu faço. E aí, se você quiser também, a gente pode fazer nessa parceria, Rafael. Se alguém quiser também, a gente vê um valor muito abaixo mesmo do que é. Se alguém precisar de suporte nessa área de logo, de arte, entendeu? Do curso. Tipo assim, porque geralmente as pessoas não têm nada para poder divulgar. E aí, às vezes, elas pagaram para fazer um alugo. Pago 200 reais para fazer um alugo. Uma arte é 50 reais. Aí eu estou disposto a ajudar nesse sentido, entendeu? A gente cobra, sei lá, 20 reais. Alugo, alugo. Vou fazer uma parada com você agora, então. Eu vou fazer uma troca com você. Não é nenhuma troca. Eu quero te honrar e você honra a galera junto ali com a gente. Essa mentoria que está aqui vai te ajudar bastante, muito. Só que depois que você entrar em ação, nenhum mapa sobrevive ao campo de batalha. Sacou? Gente, você está estruturando tudo aqui. Mas na hora do campo de batalha, do jogo, vão surgir algumas coisas. Falta um neguinho ali para poder trabalhar. É uma peça que não foi do jeito que você queria. E aí começam a acontecer algumas variações que você precisa corrigir. Eu faço com você o seguinte. Você faz uma aula ensinando a galera a fazer essa campanha igual você fez. Essa campanha que você fez no Facebook lá. Para gerar movimento ali, o tráfego para o seu evento. E eu faço mais uma mentoria com você de mais uma hora. Topa? Faz sentido? Você não precisa responder agora. Mas eu penso em espaço. Mas essa parte de Marte 3, quem faz é esse meu amigo. Ele fez para mim. Eu sou um cara, o Rafael, que independente de você ser meu amigo, eu tenho que valorizar o seu trabalho. Eu tenho que valorizar. Independente de você ser meu amigo ou não. Entendeu? Então, tipo assim, eu dei para ele 300 reais. Eu dei para ele, olha, estou te dando 300 reais. Você vai fazer toda a parte de Marte 3 para ele. Porque, assim, como eu estava envolvido em outras coisas, e eu estava tendo que fazer a arte também da empresa e tal. Eu não ia conseguir fazer essa parte de Marte 3. Porque tem toda uma burocracia para fazer. Não é qualquer pessoa que consegue. Não é o trabalho dele, não. É o que você sabe fazer para essa questão de designer aí. Para ajudar, olha, como é que vocês podem perguntar na visualização. Como é que você pode pensar nas palavras logo. Não é para fazer logo para eles, não. Mas como é que você pode pensar sobre isso. Você tem o Canvas aqui que pode facilitar. Você se adianta. Entendeu? Você economiza um pouquinho aqui. Você pode fazer o descascador. O mês que vem você já tem dinheiro para você pagar o design para fazer o serviço todo. Mas é só para a galera começar a ver que é possível, mesmo sem ter um profissional. Tá bom? Pensa se dá para você. Então, fechou. Tem mais alguma dúvida aí, papai? Eu tenho mais uma mentoria para começar agora. Então, princípio não. Não, princípio não. Acho que já conheceu bastante coisa para mim. Tá, como é que foi a mentoria para você? Fala aí. Foi top. Top. Eu só vou fazer uma campanha. Eu só vou fazer uma campanha para te ajudar. Com essa tua internet, que só Jesus. É, não, a gente tem que ajeitar aqui. É porque eu comprei essa casa... Tem que botar o 5G nessa internet. Não, pô. Aqui é 5G, agora que já está instalando, né? Está trocando aqui. Eu comprei essa casa, vai fazer 30 dias ainda. Aí eu migrei para cá. Trouxe porque eu... Era no período político. A gente estava vendendo isso aqui, ó. Cadê? No período político, passaram duas toneladas de batata chips por aqui, mano. A galera pegava isso aqui, o pessoal vinha aqui na porta, comprava isso aqui e ia vender na rua. Vendia demais. Vendemos duas toneladas de batata chips só no período, nos últimos 15 dias das eleições. Duas toneladas de chips. Não é de batata, não. Faturamento aí quase 68 mil reais. Só é de batata chips, papai. Sacou? E aí eu comprei essa casa aqui. E não tinha internet. A internet que está aqui ainda é uma internet via rádio. A empresa tem que vir para poder instalar e não vieram até agora. Sacou? Aí hoje de manhã que eles fizeram, já instalou aqui o cabeado, mas estão fazendo lá um negócio para ligar num... Sei lá, na porra de um quadro que eles têm ali para poder funcionar. Então amanhã... É porque entrava bastante. A única questão mesmo é essa, pessoal. Graça, entendeu? Graça, entendeu? Não, mas vai dar certo. Essa semana já está tudo resolvido. É, 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 é. Sucesso. Show. Show de bola. Então tá bom, Silas. Gratidão pela sua participação. Espero que tenha te ajudado. Assim que chegar esse... O vídeo aqui, da edição, aí eu já libero o acesso para você poder assistir. Quantas vezes você precisar. Valeu? Tá bom, precisar de mim, só falar, só chamar aí, você tem meu WhatsApp, pode contar comigo, vídeo, qualquer coisa aí. Edição, parte de arte, pode contar comigo aí, que eu vou passar aqui. Tá bom. Tá bom, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vai ser um prazer poder te honrar aí e apresentar outro serviço para a galera te ajudando também. Valeu? Beleza, falou. Falou. Grande abraço, queridão. Fica com Deus, viu? Vou começar mais uma runa agora. Valeu, tchau, tchau. Ai, quando eu te ver, quando eu te ver, sai bem, que chama. Ah, beleza, eu vou liberar o link lá, é só entrar, que aí todo mundo participa junto, valeu? É. Hoje é a noite, vai ter. Daqui a pouco eu vou estar ao vivo, trocando ideia de todo mundo lá. Vai lá participar de novo. Show. Valeu. Show. Valeu. Valeu, papai. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço.